Quase uma semana depois das manifestações que levaram para as ruas de várias cidades do país cerca de um milhão de portugueses, há um novo protesto marcado para mais logo. É para a hora do Conselho de Estado, em Belém. O Presidente da República reúne os conselheiros para analisar a atual situação do país com a presença também do Ministro das Finanças. Uma reunião que acontece depois de várias sondagens, em particular a da Católica, para a Antena 1 dar conta de uma queda abrupta do PSD e uma subida dos partidos mais à esquerda. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Já se pode fazer um balanço desta semana politicamente tão intensa? Pois esta semana foi de facto muito intensa e, aliás, tudo o que foi sendo revelado, quer da manifestação, quer das diferentes sondagens das opiniões que foram sendo mostradas pelos portugueses, mostraram uma questão muito simples, que é que o cinto já não tem mais espaço por onde furar. Já não dá para fazer mais furo nenhum, já chegou ao limite. E, de facto, houve um feito da Troika e do Governo que foi conseguir reunir um milhão de pessoas nas ruas, nas várias cidades portuguesas e fora de Portugal, contra a austeridade, contra a Troika e contra estas medidas que temos vindo a assistir. Portanto, o que nós vimos foi um povo a unir-se, um povo a lutar, um povo que decidiu passar da resignação ao inconformismo e é por isso mesmo que hoje voltamos a ter, como referiu, uma manifestação em frente à reunião do Conselho de Estado. E nestas coisas é, de facto, bom fazer alguma avaliação do que se passou, não só na semana, mas também daquilo que foram, coisas que foram sendo ditas às pessoas nos últimos tempos e não foi num futuro, num passado muito distante, peço desculpa. Foi, de facto, há relativamente pouco tempo que Passos Coelho ainda tentou convencer as pessoas, há cerca de um ano, de que a unidade dos principais partidos em torno do Governo da Troika seria a solução, seria a saída para Portugal, seria a saída para a estabilidade. Ora, um ano depois é aqui que estamos e não é por acaso que nas sondagens que foram publicadas se vê uma queda à pique do PSD e o PS também não sobe. Portanto, os partidos da alternância mostram que este modelo está esgotado. E o que é que isto nos diz? Diz-nos que, várias coisas, desde logo diz-nos que as pessoas realmente mostraram estar contra a Troika e contra o memorando e, portanto, votar contra o orçamento não chega, não basta, é fundamental quebrar com o memorando de entendimento, romper com a Troika. O memorando de entendimento não é outra coisa senão o descontrole cada vez maior do déficit, da dívida, mais pobreza, mais recessão e muito menos futuro para as pessoas que não veem nenhum futuro. E, aliás, o Luís referiu às sondagens que foram feitas esta semana. Havia uma sondagem com uma mudada impressionante em que 95 dos portugueses que foram entrevistados acreditavam que a vida para a frente iria ser pior, que o futuro iria ser pior. Portanto, isto lhe diz muito. E, no meio de tudo isto, de um milhão de pessoas na rua, uma manifestação que ficará na nossa memória para aqueles que viveram o 25 de abril, para aqueles que, como eu, não o viveram, mas que sabem que desde os dias de abril não havia uma manifestação destas, o que é que Passos Coelho faz? Decide convocar uma reunião de emergência para discutir os amus com o parceiro da coligação do governo e nem uma reuniãozinha marcou para discutir a mensagem que, afinal de contas, foi tão forte que os portugueses procuraram dar. E isso acho que é uma passagem total de descrédito em relação às pessoas, às suas preocupações, às condições de vida, que não se admite num primeiro-ministro, não se pode admitir. E, portanto, Passos Coelho está descontrolado também, o governo está descontrolado no sentido em que está a viver a crédito há muito tempo e o governo, a imagem que está a passar, é que o cartão de crédito que tinha tinha um determinado plafom, a partir desse momento não conseguiu, quando atingiu o plafom, não conseguiu pagar a dívida, portanto, a partir daí foi pedindo um outro cartão e outro cartão e, portanto, está tudo completamente descontrolado e, na realidade, é o governo que está em dívida em várias coisas e também com as pessoas e com a situação do país. Hoje há o Conselho de Estado, como me referiu, e nós vimos que todos os Conselhos de Estado extraordinários que têm sido marcados, têm sido marcados com a intenção de tentar reforçar, digamos assim, a unidade, tentar passar uma mensagem de paz podre, tentar reunir consciência em torno das medidas, onde passado foi para reunir consciência em torno dos cortes de subsídio de Natal e de férias, este ano foi por causa, já sabemos, das medidas em relação à taxa social única e isto quer dizer que, como eu estava a dizer, um povo não aguenta tudo e a troika não serve, este governo também não serve e, portanto, esperamos sinceramente que a memória também não nos deixe afetar aquilo que é a noção da urgência dos dias e da urgência de lutar contra as soluções que têm colocado Portugal numa situação cada vez pior e este povo mostrou que tem muita força, tem muita força mesmo e esperamos que deste Conselho de Estado não saia uma tentativa de justificar o injustificável. Passos Coelho tentou fazê-lo, tentou justificar a medida da taxa social única para as empresas e 78% dos portugueses não acreditaram, aliás, como vários estudos comprovaram, que essa redução fosse descer o desemprego ou mesmo diminuir os preços. Portanto, estas são horas e dias em que tudo pode mudar, em que nada vai ficar na mesma disso temos a certeza. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana, bom dia. Muito obrigada, bom dia.